Olá, tudo bem com vocês? Nós somos professores do conservatório de Itatuí, da área de choro, professores do grupo de choro de Itatuí, e hoje nós vamos começar uma série de vídeos para vocês, com convidados muito especiais, músicos, ex-alunos, e para iniciar essa série de vídeo, hoje nós temos um convidado buscado a dedo, meu amigo, muito amigo, que é o senhor Vinícius de Barros, ex-aluno do conservatório, ex-aluno da IMESP, hoje professor da faculdade Souza Lima, integrante há 21 anos da Jais Sinfônica, senhor Vinícius Camargo de Barros. É, Vinigão, você está bom, velho? Oi, Zé, tudo bom? Prazer falar com vocês, revê-los depois de muito tempo, Altino, tudo bom, Marcelo? É um privilégio aí poder trocar uma figurinha com vocês, eu estou bastante feliz e ilusangeado pelo convite. Professor Marcelo, tem uma pergunta para você, Vinícius. Vinícius, eu quero perguntar para você, a importância do conservatório e depois da UNESP, que você tem essas duas escolas, você é formado por elas, por essas duas escolas, qual a importância dessas duas escolas na sua vida musical, como profissional, como músico, como foi isso aí? Primeiramente, no conservatório eu tive um grande privilégio de conhecer, ter grandes professores que me ajudaram muito e me abriram a cabeça. Por exemplo, eu tenho um professor de percussão que conhecia muito de jazz, que era o Rui Carvalho, o Caldana, com uma outra linguagem. E depois, consequentemente, veio o Eduardo Genesela, que tinha acabado de chegar dos Estados Unidos com milhões de novidades técnicas que ninguém conhecia no Brasil. Tanto é que muita gente foi estudar com o Eduardo particular, no conservatório, por causa dessas inovações que ele trouxe aos Estados Unidos. Então, para a gente foi muito bom isso, abriu muito a cabeça da gente. E, paralelamente a isso, tinha um curso que foi criado, retomado, na verdade, pelo Paulo Braga e o Paulo Flores, que foi um curso de MPB, no qual a gente tinha oportunidade de poder, todos nós, tocávamos um pouco de bateria, estudávamos bateria, o pessoal do erudito. Então, a gente fazia essa prática, tinha aula de harmonia com o Zé e tudo. Então, isso foi um... Assim, era um presente para a gente ter uma qualidade de professores que tinham nessa escola, completamente de graça, um ambiente super positivo, professores vindos de São Paulo. e também, assim, eu não sou, nunca fui, mas o pouco que eu conheço de choro, assim, eu aprendi foi com vocês aí, como que vocês me deram a oportunidade de poder tocar percussão e conhecer um pouco da linguagem. Isso, para mim, foi uma coisa que eu guardo com bastante carinho. Foi aí que começou a ter o meu gosto pelo choro, né? Então, depois que eu saí daí, eu vim a tocar pandeiro, toquei bastante, né? Toquei com muita gente aqui. Não sou um chorão nato, né? Mas eu conheço algumas coisas, assim, e parte dessa coisa eu tenho que... Eu sempre falo que eu agradeço ao grupo de vocês, porque vocês me incentivaram bastante, dando gravações, ah, Altino, Zé, ah, ouve isso aqui, ouve isso aqui, a gente vai tocar isso aqui, vamos tocar isso, essas coisas do Altamiro. Então, eu tinha percussão muito leve ali, mas uma percussão que fazia um efeito bastante grande. Aprendeu a tocar um pouco de recorde, tocar cacheta, essas coisas, né? E o Serjão, que era o pandeirista, também me dava altos toques. Eu não conhecia nada disso, então isso foi bastante importante. E depois que eu saí daí, eu vim para São Paulo, né? Estudando Erudito, né? Faculdade na Unesp. E é onde é o momento que eu acabei um pouco deixando de lado essa minha formação, né? De tatuí a parte clássica, né? A parte de música contemporânea. Apesar de estar numa faculdade que era considerada um dos maiores estabelecimentos, né? Com professores, né? Com o americano John Bolder e Carlos Stasi. Mas eu comecei no meu terceiro ano da faculdade. Eu acabei prestando um concurso na Dias Sinfônica. E acabei ficando de suplente. E aí a pessoa que passou tirou uma licença e me chamaram. Aí eu fui fazer esse teste de três meses na Dias Sinfônica. E aí estou há 21 anos. Aí foi onde eu me enveredei de verdade pelo lado popular. E acabei... Não deixei de lado o lado erudito. Porque tem muitas coisas do erudito que a gente aplica no popular, né? E às vezes, quando precisa tocar alguma coisa de erudito na Dias Sinfônica, eu toco. Não vou chegar tocando marimba, vibrafone. Sem primeira vista essas coisas. Mas se eu estudar, algumas coisas ainda dão para tocar. Mas eu tenho que falar que isso foi bastante... O Alicerce, onde nasceu tudo em Tatuí, foi muito importante para o meu desenvolvimento. E a Unesp foi um complemento até eu chegar a fazer esse mestrado que eu fiz recentemente. Terminei em 2015 na Unicamp. Onde eu abordei um assunto que é praticamente inédito. Falar sobre um ritmista e um instrumento. Que eu fiz um trabalho. Meu trabalho de mestrado foi sobre o mestre Marçal da Portela e o tamborim. Então, esse desenvolvimento desse trabalho, com certeza, tem muito de Tatuí e muito da Unesp. Que me ajudaram bastante. Até mesmo na forma de eu lecionar. Como eu geralmente... Às vezes eu costumo dar cursos ou trabalhar em pós-graduação. Essas coisas. Então, ajudaram muito. E eu sou muito grato pela oportunidade que eu tive em Tatuí. E também por ter tido esse privilégio de ter convivido com vocês e aprendido com vocês aí. Vinicião, muito obrigado, velho. Pela entrevista. Por ter tocado com a gente aqui. Ter feito essa brincadeira de gravar um choro. Vamos ouvir esse choro então, Vinícius? Vamos, vamos. Mas antes de vocês ouvirem, eu queria reiterar meu agradecimento pelo convite. Eu fiquei muito feliz de vocês lembrarem de mim aí nesse período aí. E eu agradeço também, desde lá o começo e tudo. Isso foi muito bacana para mim. Eu jamais esqueço essa generosidade que teve de todos vocês aí nesse período aí. Nessa época que eu estava gatinhando com um monte de coisa ainda. E eu aprendi um monte. E é isso aí. É a hora que se precisar de um pandeirista na minha boca, nós estamos aí. Eu vou com o maior prazer do mundo. Obrigado pelo convite aí. Sucesso. Muita saúde para vocês aí. Tudo de bom aí. Vamos ouvir esse choro aí. Põe esse choro para nós ouvir aí. Então nós vamos colocar agora, vai ser o choro que nós escolhemos aqui para gravar. Isso aqui é o Carnaval do Pílioso, da Valdeira Azadeira. O quarteto aqui. Está muito bonito. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.